De água, sem beira, de ônibus, sei louco, é pouco no meu mano e como de madeira Onde há mil caem pra dez abeis, decidi ir de contração fazendo as sombras ficaram em meus pés O berço de pobre é o ninho de cascavéis, Jesus, eu dou com doze, mas quantos foram fiéis? É neguinha, chavão, é favela, sinclonado das ruas de terra Na punição, de nada é milhão, com dólar na mão, ostentando cadela É neguinha, chavão, é favela, é maloca de evoca e nem o era Mas lá do morrão, aprendi a lição mesmo na citação, não esqueci da viela É neguinha, chavão, é favela, sinclonado das ruas de terra Na punição, de nada é milhão, com dólar na mão, ostentando cadela